Nós discutirmos, vemos a visão que os europeus têm do conflito. Nós estamos um pouco distantes, então para nós tem sempre filtros. Nós conseguimos ter acesso aos canais russos. A Europa, por uma série de questões, de foro interno dos países europeus, resolveram limitar esse acesso à informação. Então nós conseguimos ver mais ou menos os dois lados. Ainda que aqui no Brasil prevaleça a mídia mainstream mundial. CNN, aqui no caso tem a Globo, que reproduz muito o New York Times, muito a BBC. Mas da visão que nós temos aqui, a primeira coisa que chama a atenção, Nuno, que já está aparecendo na mídia, nessa mídia mainstream ocidental, é a questão do fracasso, pelo menos até o momento. O fracasso pontual, até o momento. Provavelmente devido a uma estratégia de emprego de força equivocada, por parte dos ucranianos, dessa ofensiva de verão. Como é que você analisa isso, Nuno? Bom, antes de mais nada, boa noite e obrigado a ambos, ao Robinson e ao Ricardo Cabral. Pode-me chamar de Nuno. Eu não sei porquê os brasileiros chamam-me logo de Nuno. Mesmo que eu não me apresente, parece que levo na testa Nuno. Os brasileiros preferem-me chamar de Nuno normalmente. Portanto, aqui comigo não é preciso grandes formalidades. Em relação à pergunta que me faz, vamos lá ver, aqui na Europa a informação foi bastante limitada. Foi limitada já anteriormente, com as sanções que advieram da invasão da Crimeia em 2014, da anexação, e depois com a invasão da Ucrânia no ano passado. Então, os meios de comunicação RT, todos os Sputnik e uma série de outras páginas web, que têm uma visão que é, obviamente, diferente da divulgada aqui na Europa, foi extremamente limitada. E realmente a mim, que tenho a responsabilidade no geopol.pt, na página web ou no Twitter, e tenho que me informar, é bastante limitante não poder, às vezes há coisas que só mesmo essas fontes, como a RT, fazem passar e não temos essa informação. Então, aqui, primeiramente, houve uma reação forte pelos meios de comunicação oficialistas aqui na Alemanha, mas também em Portugal, em Espanha, que é o que eu mais sigo, realmente. Mas também isso, abri-se um pouco o espectro, diria, nos últimos meses, também pelo cansaço, porque as pessoas também entenderam que havia uma manipulação, que as coisas não são tudo preto e branco, que não se pode ver as coisas de sistema pro-russo ou pro-ucraniano, que há toda uma série de tonalidades pelo meio. Então, também abri-se bastante o espectro, para além de ter crescido na imprensa mainstream, ou não estatal, mas aqui na Alemanha, principalmente, há uma grande variedade de informação aqui na Alemanha. Há muitas páginas web, portais, jornais, revistas, e então, neste espectro, não digo o estatal, no estatal é muito monolítico, mas no privado abri-se muito. Há uma série de opinion makers, de jornalistas, que têm uma visão, que eu diria, que é mais equilibrada do que, por exemplo, a oficialista estatal. Não sei se respondi à pergunta, mas, por exemplo, em Portugal, nós também temos uma abri-se com a CNN Portugal, e vocês sabem que, porque já tiveram aqui o general Costa, ele é convidado, e ele é visto como um jornalista, ou seja, tem uma visão pro-russa, eu não sei se é assim tão pro-russa, mas é claramente diferente da de mainstream, e a CNN Portugal, segundo me parece, que é um canal novo, tem uma política totalmente distinta da matriz americana, ou seja, tem a sua própria política. E por uma questão de audiências, de ganhar audiências, e de conquistar o mercado, abriram o espectro também ao lado pro-russo. Pronto. Ou seja, eu diria que hoje em dia é mais variada do que há um ano atrás, a opinião pública em relação à guerra da Ucrânia.